Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Leonardo Silva Revisorreo 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 Leonardo Silva Revisorreo 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 Quando falamos de racismo, na maior parte das vezes, a primeira coisa que nos vem à memória é a imagem de alguém que discrimina direta e intencionalmente uma pessoa cigana ou uma pessoa negra. Este é, com certeza, um ato discriminatório reprovável, mas, para entender o racismo na educação, é preciso ir para além do racismo interpessoal. Se o racismo fosse uma questão de um para um, uma questão pessoal, nós não teríamos um padrão tão persistente daqueles que são discriminados em qualquer parte do mundo. E em um longo período histórico, os grupos que são discriminados tendem a ser os mesmos. A população negra, a população cigana e outros grupos étnico-raciais. O racismo também não é apenas uma questão intencional. É verdade que existem pessoas manifestamente racistas, existem grupos de extrema-direita, e assistimos agora a um recrutecimento desses grupos em toda a Europa, mas há uma dimensão não intencional e não consciente do racismo. O racismo também não é propriamente uma questão de afetos. E peço-vos que pensem por analogia com as questões de género. Uma boa parte das desigualdades de género mais fortes dão-se precisamente em relações afetivas entre cônjuges, entre um pai e uma filha, entre um irmão e uma irmã. Portanto, desigualdade e afetos muitas vezes até andam de mãos dadas. O racismo também não é ignorância. Por vezes usamos esta expressão de temos medo daquilo que desconhecemos, é porque não conhecemos o outro. Mas se assim fosse, então os grupos que seriam alvo de racismo mais marcado seriam, por exemplo, islandeses, finlandeses, suecos, com os quais não temos uma relação propriamente histórica próxima. Os grupos que sofrem mais racismo em Portugal são precisamente aqueles com os quais existe maior proximidade. As comunidades ciganas estão em Portugal, são portugueses há pelo menos 500 anos. A relação de Portugal com a África, com os africanos e com a população negra também tem outros tantos séculos. Se pensarmos que, por exemplo, Lisboa, entre o século XVI e o século XVIII, chegou a ter 10% da sua população como população negra, em Lagos, os números eram parecidos, em Évora, em Alcácer do Sal e muitos outros sítios. É por isso que o racismo é, no fundo, um legado colonial. tem a ver com a história. Eu sei que, neste momento, quando começo a falar sobre isto, normalmente muitos que me estão a ouvir começam a socorrer-se de uma narrativa que permite negar a existência do racismo e que é muito velha e que se chama lusotropicalismo. É uma narrativa que foi usada na propaganda do Estado Novo a partir da década de 50, quando os impérios coloniais em todo o mundo começavam a ruir e Portugal, para legitimar a sua presença colonial em África, precisou de criar um imaginário de uma nação multirracial, pluricontinental e que os portugueses teriam uma capacidade quase inata para uma colonização amigável e pacífica. Esta ideia apareceu ainda há pouco tempo escrita num livro de história do quinto ano, que as relações dos portugueses com os africanos e com os ameríndios no Brasil teria sido uma relação amigável e pacífica. E, por isso, é importante não perder o norte e lembrarmos que Portugal esteve envolvido e foi dos principais responsáveis na escravatura de milhões de africanos, que transportou esses milhões de africanos das costas africanas para a América. Foi dos últimos impérios coloniais a cair com uma guerra longa de 13 anos, das mais longas do conjunto dos impérios coloniais. É preciso também lembrar que, apesar de não existir apartheid durante o período colonial português, tínhamos uma coisa que se chamava Estatuto do Indigenado. E com o Estatuto do Indigenado legitimava-se o trabalho forçado, legitimava-se a expropriação de terras, a obrigação do cultivo de determinado tipo de culturas e inculcava-se a ideia da inferioridade dos africanos. A ideia que o Gilberto Freire passa num livro que se chama Casa Grande e Senzala, de que a mexignação é uma marca do colonialismo português como algo romântico, na verdade foi feito a partir da violência dos corpos de mulheres negras. Mas o racismo não é apenas uma repetição da história, não é? Velhos hábitos que se vão repetindo já sem sentido. O racismo só persiste porque ele alimenta relações de poder que existem. E uma relação de poder é uma relação de poder. existe uma parte dessa relação que retira privilégios e outra parte que fica subalternizada. É assim que, por exemplo, numa entrevista de emprego, na procura de um empréstimo bancário, numa operação policial, a população branca está sempre em vantagem. Tenha ou não a intenção, queira ou não que isso aconteça, mas se for a comunidade negra ou a comunidade cigana, provavelmente vão ter piores resultados aí. Eu queria-vos dar um exemplo, que é um exemplo paradigmático daquilo que chamamos branquitude. Não sei se se recordam de uma escola no norte de Portugal que este carnaval mascarou os seus alunos de africanos. E nesse ato socorreu-se de todo um imaginário dos africanos como tribais, como primitivos, canibais. Experimentem imaginar uma turma mascarada de brancos. Não vos ocorre, não funciona, pois não. Porque não existe um legado colonial, não existe uma história de suporte que permita dar sentido a esse ato. Falar do racismo não é ocultar outras formas de desigualdade, de género, de classe e outras. Estas relações de poder andam, na realidade, articuladas. É o que se chama a interseccionalidade. Por outro lado, se pensarmos e estivermos em conta que o racismo decorre do tal legado colonial e que decorre de uma relação de poder, a ideia de que existe racismo inverso não faz sentido. porque alguém que é negro ou cigano ser preconceituoso com alguém que é branco, ainda que seja um ato negativo, não tem um suporte histórico nem de uma estrutura social que lhe dê um verdadeiro efeito. As situações de racismo mais pesadas levam muitas vezes à interiorização desses próprios estereótipos por aqueles que são vítimas do racismo. E isso podemos chamar o racismo incorporado, que, em casos mais bicudos, leva àquilo que nós chamamos de colorismo, que são formas de hierarquização dentro das comunidades racializadas em busca do branqueamento. Mesmo que aqueles que são mais próximos da ideia de branco possam pensar que têm alguma vantagem, na realidade funcionam sempre em última instância contra si mesmos. E, portanto, isto não é um privilégio. Por fim, um debate que urge fazer na sociedade portuguesa é a ideia de que o racismo é algo que é estrutural. Por um lado, o nosso imaginário coletivo é como se fosse um grande arquivo colonial. Imagens, significados, articulação de ideias que te recorrem desse período. As relações económicas em que vivemos hoje, a nível global, têm as suas raízes também no período colonial. E esses processos atravessam as nossas instituições. E eu vou falar-vos da instituição escola. Racismo na educação. Uma primeira forma, aquilo que chamamos de efeito pigmalião. Quando um professor tem fracas expectativas sobre um aluno, esse aluno tende a ajustar-se às expectativas desse professor e ajustar o seu desempenho a essas expectativas numa espiral descendente de empenho. Isso chama-se efeito pigmalião. Podíamos pensar que isto era uma forma de racismo interpessoal. Só que nesta relação existe uma instituição que é a escola. E, portanto, não é uma relação de um para um. Um professor, no ato de ser professor, no exercício do seu papel, tem poderes que decorrem dessa instituição. De reprovar, de classificar e de marcar o percurso escolar de alguém para o resto da sua vida. Segregação escolar. A nível da lei, é óbvio que a segregação escolar não existe. Mas nós sabemos que, de facto, ela existe no nosso sistema educativo. O Programa Especial de Realogimento acabou por concentrar a população negra e a população cigana em determinado tipo de territórios. Esses territórios são segregados. Existem escolas que servem quase exclusivo a essa população. Essas escolas também se transformam em espaços segregados. E muitas delas têm optado por oferecer quase exclusivo cursos profissionais ou vias profissionalizantes que não preparam os alunos para aceder ao ensino superior. Em 2013, 80% dos alunos de nacionalidade de países africanos de língua oficial portuguesa que chegaram ao ensino secundário estavam em cursos profissionais. 80%. É o dobro do que se passava para os alunos de nacionalidade portuguesa e era a quase totalidade desses alunos. Pergunto-vos quantos de vocês e quantas de vocês tiveram ao longo do vosso percurso uma professora ou um professor negro? Quantas vezes estudaram teorias, obras de autores negros? E quantos negros temos e negras temos nesta sala? A representatividade é um aspecto de enorme importância. Monitorização. Apesar de sabermos que existem turmas só de alunos ciganos e escolas de primeiro ciclo compostas quase exclusivamente por alunos ciganos, escolas e turmas compostas quase exclusivamente por alunos negros e que existem no cotidiano da vida escolar formas de violência racista, não temos nenhuma política que procure monitorizar toda esta realidade. E é muito difícil combater aquilo que não se vê. Aliás, não ver é uma forma de legitimar e de deixar que funcione impunemente estes processos. Educação intercultural é uma das vias pelas quais o nosso sistema educativo tem criado um espaço para dar conta destas questões. Mas eu tenho muitas dúvidas que a educação intercultural, tal qual ocorre hoje em dia, possa tocar na ferida. Raramente ela fala da tal história colonial, raramente ela fala sobre as relações de poder. Na maior parte das vezes tem uma concepção naif sobre o que é que é o racismo, como se fosse uma questão de tolerância. Apenas. Se olharem para os nossos manuais escolares de história, eles são marcados por uma perspectiva profundamente eurocêntrica. Não sabem nada, não saberemos nada sobre a África, sobre os impérios africanos, seja o Império do Mali, do Songhai, do Gana, a Rainha Nzinga, o Reino do Congo, o Mansa Musa. Tudo formas de civilização profundamente complexa antes da chegada dos europeus. Se procurarem nos nossos manuais de história, a população negra aparece representada mais ou menos de três formas. Como escravos. Como refugiados a tentar chegar à Europa. Ou como pessoas em crise humanitária e política. África aparece, a maior parte das vezes, em mapas, em gráficos, em tabelas, como o sítio de onde saem coisas. De onde sai madeira, de onde sai ouro, e na mesma listagem, como se fosse equivalente, escravo. Mas o racismo combate-se. E combate-se com o reconhecimento do problema, ponto um. E combate-se também com representatividade. É impossível combatermos o racismo sem ter quem o sofre envolvido e na frente dessa luta. Combate-se também com uma concepção de igualdade mais abrangente, que passe pela responsabilidade histórica, que passe pela reparação e que passe pela redistribuição mais equitativa daquilo que são os bens, daquilo que são os privilégios da nossa sociedade. E combate-se também com a resistência de todos nós. Obrigada. Aplausos. 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 O que é isso?